E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kajio, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algo que vocês estão me pedindo bastante Depois que eu comecei a trazer os Wrecked de assistir as historinhas, as minisséries no Gacha Studio Muitos de vocês me falaram como que baixava esse aplicativo, como que a gente cria a historinha e tudo mais Bom galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá criando o seu personagem Vou mostrar pra vocês também onde vocês vão tá baixando esse aplicativo E o mais legal de tudo, você pode tá criando tudinho no seu celular Android Tá, o aplicativo é para Android, tá tudo na Google Play E basicamente eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar E aí você segue esse tutorial que eu vou tá te ensinando pra você tá criando aí o seu personagem No vídeo de hoje eu vou tá criando o meu personagem igualzinho a minha skin no Wrecked Eu espero conseguir aqui, eu ainda não criei, vou tá criando junto com vocês Então se vocês gostarem e querem mais tutoriais ensinando a fazer as historinhas, os quadros né Montar a história e tudo mais, deixa seu like e comenta aí embaixo se vocês querem que eu continue com essa série de tutoriais aqui no Gacha Studio Beleza? Também inscreva no canal no botãozinho vermelho, marque o sininho pra você receber todos os próximos vídeos E me siga no Twitter e no Instagram pra você ficar sabendo aí sempre quando tiver coisa nova aqui no canal Caso o YouTube não notifique você E muito importante também, me siga na StreamCraft Lá eu faço live todos os dias jogando com vocês E a sua companhia é muito importante pra mim Eu vou ficar muito feliz de estar jogando com você lá também, beleza? O link vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Mas vamos lá galera, bom, basicamente você vai baixar o aplicativo chamado Gacha Studio, Gacha Life E vai tá instalando no seu celular Após você instalar, você vai tá abrindo e você vai tá de cara com essa tela bem aqui Igualzinha que eu tô mostrando pra vocês agora Aqui basicamente nós temos a criação do personagem Aqui em Caracter Slots do lado esquerdo nós já temos alguns personagens pré-definidos Que você pode tá aí modificando eles, tá? Que é basicamente isso que eu vou tá ensinando pra vocês Bom, nós temos aqui do lado direito as modificações Os presets, onde você pode escolher aqui ó Personagens já criados, pré-definidos Temos aqui também o Body, que é o corpinho Você seleciona aqui se você é menino ou menina Se você quer aqui que seja um pouquinho maior Ou que você seja um pouquinho menor Também temos aqui o Blush no rostinho Aqui em Caracteres você pode tá selecionando se você quer uma pose normal Ou uma pose animada Por exemplo, essa aqui animada era pra ela tá segurando a espada Só que como eu não equipei a espada Ela apenas tá fazendo um movimento ali com a mão levantada, tá? Então vou depois tá selecionando esse também Bem legal galera Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui do zero Como tá modificando o personagem Como você troca de roupa, como você troca de corpo, de cor e tudo, tá? Bom, primeiro você vai selecionar aqui Algum desses personagens do lado esquerdo Em Caracteres Lotes Eu vou pegar aqui esse Loony Que é o primeiro E a gente vai tá vindo aqui galera Embore, tá? Vindo embora A primeira coisa que eu vou fazer Porque eu sou menininha Eu vou tá colocando aqui ó Girl Vou tá mudando ali o meu ícone Para menina, beleza? Bom, a cor Eu vou definir aqui uma que pareça comigo Acho que essa daqui é a mais parecida Vou deixar ela, beleza? E agora eu vou tá selecionando Se eu quero um pouquinho maior Ou um pouquinho menor Eu acho o pequenininho muito fofinho galera Então eu vou deixar aqui ele Bem pequenininho no caso ela, né? Que vai se tornar eu daqui a pouco Cês vão ver Bom, eu vou deixar um blushzinho assim Porque eu sou um pouquinho tímida Vou deixar bem fraquinho E vou selecionar aqui a minha animação Eu vou deixar no modo normal Para ser mais fácil eu tá modificando Porque se eu deixar animada Ela pode fazer algum movimento Que eu não veja como ficou meu cabelo e tudo mais Então eu vou deixar assim, ó Desse jeitinho, tá? Essa aqui no caso é animada, né? Eu tenho que deixar Deixa eu ver Vou deixar assim, ó Assim dá pra ver tudo que vai ficar no seu personagem Depois eu posso trocar isso mais pra frente Bom, selecionando isso Agora a gente pode vir aqui Color Presets Esse daqui não é muito interessante pra gente Já que nós queremos estar criando o personagem do zero Se eu, por exemplo, colocar aqui em Pink Love Ele vai tá me transformando O meu personagem em rosa totalmente Então não é isso que eu quero, tá? Então a gente vai definir Slot por slot Bom, o primeiro que eu defini aqui foi o corpo Agora a gente vai tá definido o cabelo Galera Bom, clicando aqui na fotinha do cabelo Vocês vão ver que tem 10 páginas de cabelo E são mais de 200 cabelos Pra você escolher Pra você, tá? Pra você tá se equipando Bom, desses aqui Deixa eu dar uma olhada Eu tenho que pegar um que tem uma franjinha, né? Porque a minha esquina tem uma franjinha Deixa eu ver essa aqui Essa aqui tá um pouquinho rebelde Cabelo Meu cabelo não é assim Deixa eu ver aqui Aqui nessa outra página, talvez Não Não, não, não Deixa eu voltar, galera Acho que eu vi um mais parecido Acho que é esse daqui, ó Esse aqui Não, ele tem uma mecha, né? Caraca Esse? Eu acho que é esse, galera Meu cabelo tá curto agora Mas vocês vão ver que eu consigo tá Modificando ele Mais na frente, tá? Colocando um rabo e tudo mais Bom, acho que esse aqui é o que mais combina comigo Agora a gente vai tá escolhendo aqui A frente do cabelo Na frente eu tenho uma franja, né? Será que é assim? Deixa eu ver Ou Não, assim, né, galera? Acho que essa aqui que é a minha franja Deixa eu ver As outras transformações Tem essa aqui também Não, acho que é aquela lá Aquela lá é mais bonitinha, né, galera? Ó, tem essa aqui também Não, essa aqui pega o rosto inteiro Essa aqui também pega o rosto inteiro Mano, é muita opção, velho Eu fico perdida Meu Deus Eu acho que é essa daqui, galera Que é Porque eu tenho uma franja 3D na minha skin Eu vou deixar essa daqui Essa aqui ficou bacana Aqui é o rabo do cavalo, tá, galera? Eu posso estar escolhendo aqui, ó Ou posso ter um cabelão Um cabelinho assim Um cabelo mais curto Deixa eu ver aqui Esse aqui também é legal Tem três Tem quatro páginas, galera É muita opção também Ó, esse aqui parece bastante Ou esse, não Esse aqui é muito retão, né? Tem que ter um desenhozinho atrás Eu acho que é esse daqui, galera Esse aqui eu acho que é o que mais combina Com a minha skin, beleza? Bom, fazendo isso Aqui na última Você pode estar escolhendo algumas coisas a mais Esse aqui, se eu não me engano É um fio que fica pra cima, mano Muito louco Aqui é rabo de cavalo, tá? Que você pode estar colocando Caso você queira E aqui embaixo, se eu não me engano É a cor do seu cabelo Que você vai estar escolhendo Eu vou deixar aqui tudo no preto Porque meu cabelo Ele é todo preto Ele é preto e castanho Não, na verdade Ele é meio castanho, galera Pensando bem na minha skin Ele é assim, ó Mais ou menos Ele é um paranauê assim Isso Aê Acho que agora sim Tá mais parecido, né, galera? Bom, saindo aqui da parte do cabelo Agora nós vamos pra face Pro rosto Aqui eu posso estar escolhendo os meus olhos São mais de 70 olhos E 4 páginas pra eu estar escolhendo, tá? Eu vou escolher uma aqui Que eu gostei bastante Que é esse daqui, ó Que é tipo um olhão Parece de anime Muito fera Bom, aqui a gente pode escolher a cor do nosso olho Meu olho, ele é meio castanho claro Com castanho escuro Não sei definir muito bem Eu acho que essa cor aqui seria a ideal Aqui em pupila embaixo Eu posso escolher a pupila do meu olho Eu tô apaixonada Então eu vou deixar o coração, meu Vamos deixar o coração aqui vermelho 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 Aê Esse aqui Esse, esse Não, esse aqui, ó Ou esse de cima Não, o de cima Que é um pouquinho mais claro Beleza Aqui eu vou escolher a sobrancelha Essa aqui tá meia brava, né? Essa aqui tá Muito apaixonada Essa aqui mesmo, galera E agora O meu óculos O meu óculos Deixa eu ver A minha skin não tem óculos Mas eu tenho óculos Então fica meio difícil Meio complicado Nós temos essa versão Não Essa daqui é mais parecida Eu vou deixar com óculos Depois eu vou mostrar pra vocês Sem o óculos, tá? O meu óculos Ele é preto Beleza Aê Boa, galera A boca também a gente consegue escolher E tem boca normal E boca animada Beleza? Bom, aqui no final Vocês vão encontrar As bocas animadas Tá? Ó, esse aqui de chiclete Mano, ela é muito fofinha Se suja toda de chiclete Essa aqui é meia Meia malvada, né? Meio estranha Mas acho que eu vou pegar Uma boquinha parada, galera Vou pegar aqui Uma boquinha parada Deixa eu ver Não, não Essa aqui é a linguinha pra cima Deixa eu ver Essa aqui Ah, essa aqui tá tipo babando Mano, meu Deus Essa aqui do sorrisinho Vou deixar essa aqui Não, essa aí tá brava Essa aqui, ó Essa aqui do sorrisinho Não, essa aqui Ai, meu Deus Ela tá confusa Essa Não, essa Ai, caraca É muita opção Essa aí, galera Pronto, deixei essa Beleza Aqui embaixo É marquinhas Que você pode colocar No seu rosto Eu não vou colocar nada Porque eu não tenho Nenhuma marca no rosto Aqui em roupas A gente vai tá selecionando A nossa roupa Deixa eu ver Se tem alguma roupa Que pareça com a minha Que seja listrada Opa Ó, tem essa daqui Essa Ó, essa aqui parece mais, hein, galera Essa aqui parece mais Deixa eu ver Se eu consigo colocar A cor certinha Roxa escuro E roxinho claro Acho que Deixa eu ver Assim, né, galera Ou não Caraca, eu tô perdida agora Deixa eu ver Não Aqui, ó Essa cor Exatamente Essa cor As mangas Eu preciso de uma manga comprida Então a minha manga Ela tem que ser comprida Olha Exatamente o que eu queria Essa daqui, ó Ótimo, ótimo, ótimo Boa Tá, a blusa Eu consegui fazer igualzinha Agora eu vou fazer a calça A calça, ela é Basicona Só que ela é preta Então a gente precisa colocar Uma calça preta Beleza? O sapato É um all-star Que eu uso Aqui Esse aqui parece um all-star, ó Vou deixar esse daqui Só que a gente tem que colocar A corzinha aqui é mesmo No caso Embaixo é branco E aqui Seria vermelho Vermelho? Assim? Acho que é assim Não sei se eu tô com esse vermelho Eu tô meio a daltônica Mas eu acho que é esse daí mesmo Galera As luvas eu vou deixar Sem luva Aqui é saia Esse aqui eu vou deixar Sem nada Também E vamos agora Para a parte dos bonés Isso daqui é o que? Ah, aquela parte ali de cima Vou tirar Não tem nada a ver comigo Aqui o boné também Eu posso colocar Ó a da bruxinha Que fofinha Nossa, que da hora, galera Mas enfim Vou deixar esse aqui sem Isso aqui é asas Ó você pode colocar asas Que da hora, velho Nossa Vou deixar assim Porque o nosso intuito É fazer a skin, né galera Ó tem rabo também Que merda, velho Vou deixar assim também E tem fone, ó Se você quiser fazer você com fone Você consegue fazer você com fonezinho Vou tirar aqui Porque eu quero dar a impressão Para vocês que eu tô fazendo A minha skin do Minecraft, tá? E agora para finalizar Para finalizar não A penúltima coisa É o seu item Você pode colocar a espada Na mão Espada que você quiser Na outra também E o escudo, tá? No caso eu vou deixar Tudo limpinho aqui Para a gente ver Como fica no final Beleza E aqui em profile, galera É onde você vai estar mudando As suas informações Eu vou deixar aqui Cacildes Meu nome Aqui Deixa eu ver Em relação Eu vou colocar aqui Que eu sou Meia estranha Eu sou uma estranha E personalidade Deixa eu ver Eu sou feliz Eu sou feliz E Opa Eu não terminei ali Deixa Eu vim aqui E ocupação Ocupação Eu sou uma heroína Ou sou Meu Deus Roleplayer Gacha Tuber Criator Ah, eu sou uma criadora Eu sou uma criadora E editar informações Aqui eu posso colocar Meu aniversário Minha bebida favorita Minha cor favorita Minha localização Meu hobby Enfim Isso aqui você preenche Do jeito que você quiser Beleza? E basicamente, galera Eu fiquei assim, ó Eu sou uma estranha Eu sou feliz E eu sou uma criadora Não coloquei o restante Das coisas aqui Mas você pode preencher Do jeito que você quiser E basicamente Esse daqui Foi o meu profile Lembra? No profile E aqui Eu posso estar selecionando Aqui aparece eu Eu só vou mostrar pra vocês Uma coisinha Que é eu sem óculos E eu com óculos Eu sem óculos Ficou assim Minha skin E eu Eu sem óculos E eu com óculos Aquela versão anterior Que vocês viram Tá? Então basicamente Pra você criar Seu personagem É desse jeito É muito fácil E o aplicativo Ele é mobile E muita gente Me perguntou Se esse aplicativo É só pra criar história Ou também tem jogos Sim, galera Tem minigames Aqui ó Se vocês vierem Minigames Você consegue Tá jogando Minigames Aqui na plataforma Com o seu personagem Criado Tá? Se vocês quiserem Eu também posso Trazer um vídeo Jogando esses minigames Pra vocês verem Como que é E tudo mais Mas enfim Basicamente Isso daqui Foi o primeiro vídeo Da nossa série De tutoriais Do Gacha Studio Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Já sabe Deixa o like São um anoto Que é muito importante Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Se você não for inscrito Me siga na StreamCraft Muito importante Jogo com vocês Todos os dias Lá a partir das 18 horas Muito obrigada A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui